Este programa é patrocinado por NEST, Centro de Inovação do Turismo. Empresas centenárias lado a lado com empresas que nasceram ontem. O caminho da inovação passa por estas parcerias e são cada vez mais frequentes. Olá e sejam bem-vindos ao The Next Big Idea e é o nosso primeiro programa de 2021. Poder testar produtos e serviços com clientes reais é uma etapa decisiva na validação de uma startup. E nem sempre é fácil. Com mais de 100 anos de história, o Grupo José de Melo aposta em ser este espaço co-grow, um ambiente de aceleração de startups com acesso aos vários negócios do grupo. Fomos conhecer como funciona esta ideia de colaboração e os resultados que traz para a José de Melo e para as startups que testam as suas ideias nas empresas do grupo. O GROU abarca quatro diferentes pilares. O primeiro é crescimento de facto, mas é crescimento da cultura da inovação. O grupo já tem por tradição ser inovador, nós quisermos crescer em cima daquilo que já era a nossa tradição, crescer ainda mais. O segundo é crescer do ponto de vista económico, ou seja, também queremos que o GROU traga oportunidades de investimento, mas também desenvolvimento dos nossos setores que melhorem a performance económica do nosso portfólio. A terceira é um pilar interessante, que é as pessoas. Queremos que as pessoas cresçam com isto. Não fiquem só, muitas vezes, suburbadas de trabalho, não têm espaço para mais do que isso, mas que se sintam, podem ter essa ambição, a ambição de trazer inovação aos seus próprios processos. E por fim, eu acho que, diria mais importante, pelo menos foi isso que nos trouxe, foi o crescimento da economia portuguesa. O primeiro momento importante de uma startup no GROU é, claramente, dar-se a conhecer. Depois de se dar a conhecer, é perceber quais são as nossas necessidades ou aquilo que nós, como grupo, estamos à procura. Nós definimos internamente, em cada um dos setores em que operamos, quais são os nossos espaços em branco, onde é que nós nos queremos desenvolver mais ou procurar soluções que não estamos a conseguir encontrar ou que os clientes nos estão a exigir do ponto de vista da melhoria dos serviços que lhes prestamos. Como é que vocês fazem essa gestão entre abrir a porta a quem vem de fora, que no fundo vai ter que fazer parte do vosso negócio para crescer, mas ao mesmo tempo preservar que há essa, vamos chamar, essa reserva daquilo que é próprio de cada empresa guardar para si e de ser o que se chama o segredo do negócio? No fundo é dar-lhes a possibilidade de entrarem nas nossas empresas, no nosso panorama diário, no nosso quotidiano, naquilo que fazemos todos os dias, que venham ter connosco e que introduzam as suas próprias inovações, as suas próprias ideias e se confrontem com a realidade. Muitas vezes as ideias são extraordinárias, mas depois quando confrontam as realidade são menos claras ou menos positivas. E esse afinamento e esse apuramento das melhorias em cada uma das startups é aquilo que nós, Grau, queremos oferecer às startups. O que é que muda para o Grupo Mel quando recebe estas startups? Para o Grupo Mel também muda muita coisa. Porém é que tudo muda a maneira de olhar para as coisas. Muitas vezes aquilo que olhamos de uma forma tradicional, conservadora e de continuidade, muitas vezes somos desrompidos. Portanto, somos confrontados com aquilo que é novas ideias, ideias de pessoas que estão fora, mas que acreditam que têm ideias, que possam sobrepor, melhorar processos, melhorar ideias e melhorar ofertas. E, portanto, para nós tem sido realmente muito interessante ver que nem sempre nós, que somos os principais atores num determinado setor, estamos a ver tudo bem. A Matério e a Biosurfit são duas das startups com produtos testados no ambiente do Grupo. Na Brisa e na Cuf, testam com pessoas e situações concretas a resposta às novas ideias e a capacidade para as executar. O trabalho com estas startups tem como grande objetivo ter a tal janela aberta para o futuro. O que estas startups nos permitem fazer é, com humildade, perceber que linhas de pensamento é que estão a desenvolver, porque têm tempo para o fazer. E nós que estamos focados no negócio do dia-a-dia, nem sempre temos essa abertura e esse tempo para pensar nessas tendências. E, atualmente, estamos a trabalhar com cerca de 12 startups. Dessas, a Matério é uma startup com quem trabalhamos no âmbito da censurização de obras de arte. Para nós, obras de arte são pontes, viadutos, estruturas complexas de engenharia civil, que são para nós fundamentais porque cobre a nossa rede toda e, obviamente, são o esqueleto do serviço que prestamos de mobilidade aos nossos clientes. Quando nós construímos uma infraestrutura, são investidos milhões de euros para construir uma infraestrutura de grande dimensão e, no ano zero, é expectável que essa infraestrutura vá durar 50 ou 100 anos. Mas a verdade é que não é isso que acontece. E é esta previsibilidade que nós queremos trazer para este mercado da construção. Inicialmente, nós começámos a sondar todos os operadores privados de autostradas em Portugal e a Brisa, claro, a Brisa para nós é uma referência, é o principal player de estradas em Portugal. E, felizmente, tivemos essa possibilidade. O resultado está a ser muito bom porque beneficiamos não só de trabalhar com uma entidade de referência, mas com ter o feedback especializado de quem tem que resolver este problema e precisa de o resolver. No âmbito do programa GROW e concretizando no GROW Health, que está a ser realizado nos hospitais e clínicas CUF, em toda a rede hospitalar da CUF, na nossa interação com a realidade do mundo das startups, nós interagimos até hoje, no total, já com 700, um pouco mais de 700 startups. É um número muito expressivo de interações para fora e que este número revela-lhe um pouco a aposta que nós fazemos e com as nossas equipas de abertura ao exterior e disposição à realidade das startups, em que alguns casos nos tomam a iniciativa de nos procurar a nós, noutros casos somos nós que também frequentamos todo o ecossistema e nos damos a conhecer na procura de abordar o que existe no mercado e de soluções que possam ser interessantes para interagir com a CUF. A Biosurfit é uma startup com 15 anos em que o seu foco e missão foi desenvolver um equipamento com uma tecnologia chamada Spinit em que permite dar uma ferramenta ao médico em que no momento em que está numa consulta em vez de tirar sangue da veia faz apenas com uma gota de sangue e tem o resultado em menos de 7 minutos. Nós em Portugal não conseguimos entrar ainda com a nossa tecnologia porque tanto a nível do Estado como dos seguros de saúde estes testes de point of care não são compartilhados da mesma forma como o laboratório central e portanto a CUF ao dar-nos esta oportunidade de podermos ter isto nas urgências pediátricas abriu-nos essa porta mesmo tendo um custo mais elevado mas que o cliente reconhece o valor e que está disposto a pagar. O mundo das startups é brutal, felizmente e cada vez mais com um desenvolvimento brutal e nós queremos potenciar que isso aconteça acreditamos que esse empreendedorismo e de inovação é o futuro também da economia em Portugal queremos ser também e o Grão aliás nasceu exatamente por isso porque quis dar também a possibilidade resposta a esses empreendedores mais pequenos mais jovens com ótimas ideias mas com menos capacidades financeiras em particular possam ter o seu espaço de teste e nós queremos ter esse espaço de teste portanto acreditamos que o Grão pode e deve e acredito que vai dar esse salto em frente. Obrigada por nos acompanharem aqui no nosso site nas redes sociais e sempre à segunda-feira na newsletter Next onde esta semana podem ficar a par das ideias que o LinkedIn reuniu como sendo as que vão marcar 2021 o meu nome é Ruth Sousa Vasco fiquem bem tenham um bom ano e até para a semana Programa patrocinado por Nest Centro de Inovação do Turismo tchau tchau tchau